Estamos de volta, vamos continuar aqui, aprender sobre o async await. Nesta aula a gente vai só dar uma olhada no que acontece quando a gente retorna valores da função normal e da função async. Deixa eu limpar aqui esse console aqui do Firefox, então vamos fazer uma função, por exemplo, obter dados. Essa função obter dados vai retornar uma lista de objetos dessa maneira aqui, não importa muito o que são, só vou adicionar três objetos, cada objeto tem uma propriedade chamada id, não vai importar muito, o que importa é que a gente vai aprender sobre o valor retornado. Então dessa maneira se eu definir esse obter dados, se chamar obter dados que a gente espera que vai ser retornado, corretamente a lista com os três objetos, faz sentido, não é? Mas agora o que acontece se a gente adicionar a palavra-chave async antes da função obter dados? vamos transformar essa função obter dados, vamos chamar obter dados dois, certo? obter dados dois, vamos transformar essa função na função assíncrona, async, opa, dessa maneira aqui, vamos ver no que dá. vai definir a função, nesse caso com async, agora vou chamar obter dados, opa, esqueci de dois, ah, desculpa, vamos obter dados mesmo, vai dessa maneira mesmo, vou chamar, olha aí no que dá, agora o valor retornado foi uma promessa, não foi o objeto. certo? Então, isso é um detalhe da função async, se você retornar alguma coisa aqui, algum valor da função async, esse valor aqui automaticamente vai ser embrulhado numa promessa, que vai ser realizada na mesma hora nesse caso. Você note aqui que você dá uma olhada no objeto promise, o estado vai ser fulfilled, realizada, e o valor vai ser aquela lista, né, dos três objetos, certo? Então, pra poder você realmente pegar esses caras, você tem que fazer o que? Uma das maneiras de fazer isso é usando aquele value then, né, dados, aí faz o que quiser, console.log dados, por exemplo, essa é uma maneira, ou você pode usar o await, obter dados, dessa maneira, mas nesse caso vai ter problema, porque quando a gente tá aqui no console, a gente não tá dentro de uma função de async, então pra poder usar o await, sempre tem que ter o que? Tem que estar dentro de uma função async, então tem que dar o async, vamos obter dados, por exemplo, vou fazer outra função só pra fazer o async aqui, pra poder chamar o await, é, então você dá o await, só pode dar dentro da função async, aí você põe os dados aqui, dentro de uma variável, aí vamos dar o console.log, aí vamos chamar a função, porque aqui a gente só definiu, né, não executou, aí vamos obter dados, chamou e retornou, aqui, no console.log, deu o console.log aqui, olha aqui, a lista, certo? Esse valor aqui, que você tá vendo aqui, é o valor retornado, você tá vendo essa seta aqui, é porque a gente não retornou nada explicitamente, né, por isso que apareceu um negócio aqui da promessa, mas se eu tivesse definido aqui, olha aqui ó, com return, sei lá, um string a, olha no que dá, vamos chamar a obter dados de novo, deixa eu, a, cadê, vamos obter dados, cadê, não pegou, ah, tá novamente, j5.function, vamos obter dados, dá, deu o console.log, deixa eu só comentar aqui, tá vendo o que dá, retornou a, vamos obter dados, retornou a promessa, ah, a gente quer, dá um deno aqui, valor, console.log, valor, tá aí, retornou a, certo? Então, tá funcionando mesmo, o que a gente não tinha explicitamente, retornado, e sempre retornou a promessa da função async, né, em qualquer caso, vamos revisar o que a gente fez, aqui, então, nessa aula, a gente aprendeu o que acontece quando a gente adiciona a palavra-chave async, antes de uma definição de uma função, aquilo que for retornado, se torna uma promessa, sempre retornada, a função async, que você tem que lidar usando, seja o deno ou o await, mas o await sempre tem que estar dentro do quê? de uma função que é async, não se esqueça disso, certo? Então, por essa aula é só, de async await, uma introdução, ah, e você pode tentar usar o async await em vez de usar o then, o async await também, ah, se você quiser aprender mais, você vai ver que em vez de tem, quando você tiver aquele catch block, tem o then e tem o catch, o catch você pode usar o try em catch, dentro da função async, que ele vai ser, ele vai ser rejeitado automaticamente, como o valor retornado pela função async. A função async retorna a promessa com o valor rejeitado, se você usar o try-catch, o bloco de try-catch dentro da função async. Isso é um mais avançado, mas essa aula só foi para a introdução do async await, certo? Então, espero que tenha gostado, e até a próxima. Muito obrigado.